A Rádio Selinalta mais uma vez foi finalista no prêmio Sistema FIEP de Jornalismo. Em 2019, foram 165 trabalhos inscritos em cinco categorias. Na noite desta terça-feira, os vencedores da sexta edição foram revelados. Na categoria rádio, a reportagem Indústrias abrem espaço para a força do jovem, do jornalista Tiago Tessaro, ficou com o terceiro lugar. A solenidade de entrega dos prêmios foi realizada no campus da indústria em Curitiba. A comissão julgadora analisou reportagens de TV, jornal impresso, internet, fotojornalismo e a categoria rádio. Foram 165 trabalhos, muito trabalho. A gente teve que ficar lendo, vendo vídeo, vendo impresso. Agora a internet, que é uma coisa nova, uma categoria nova, para que a gente pudesse chegar aos resultados. Para a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, além de divulgar o trabalho feito no Estado, o prêmio tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos profissionais paranaenses. Nós precisamos da comunicação cada vez mais, para superar os momentos que nós estamos vivendo e atingir o nosso público, o nosso mercado. Por isso, esse prêmio, ressaltando as boas reportagens, o bom jornalismo, é tão importante para a indústria do Paraná. É motivo de orgulho, está representando o nome da Rádio Selenauta em Curitiba, com tantos trabalhos que foram premiados, tantos jornalistas que se inscreveram, recorde de inscrição. E, mais uma vez, ter o nosso trabalho reconhecido, nos dá ânimo para continuar essa caminhada de informar, de correr atrás da informação correta e trazer a todos que nos acompanham no dia a dia pela Rádio Selenauta. E, mais uma vez, ter o nosso trabalho reconhecido,